Estou aqui na balsa, viu? Muita gente para ser transportada a nossas alagoas Vamos lá Deixar aqui nosso Sergipe Estou aqui E aí, irmã? Coloca ali na lixeira Pessoal aqui Todo mundo para viajar Para vocês uma boa tarde Aqui Daqui a pouco umas viagens, né? Sergipe Sergipe é o pau Uma bichona aqui, ó Vamos lá sair Tensa nos motores Volta a decolagem Estou aqui, velho Chico? Todo mundo E o pessoal A galera está ouvindo Aqui embaixo, olha Tem a balsa girando aqui, olha Máquina diferenciada Estamos aí A porta de mais uma travessia Para a nossa alagoas A balsa girando Para a gente Aqui no velho Chico Descer Eu sou Chupinha Publicidade, né? Gradei Olho d'Água das Flores Sertão de Alagoas E estou aqui Outras balsas Ali, né? Estamos aqui, ó Sergipe E estamos aqui, né? Velho Chico Toda a galera Que curte o canal Chupinha Publicidade E aí, galera Do canal também Dampostor Que é uma Celebridade, hein? Gravações Estamos aqui, né? Gravando para vocês Aqui, ó A balsa Atravessando o Rio São Francisco Sergipe Sentido A nossa Alagoas Toda a galera Aí, presente Quero desejar Para vocês, né? Um ótimo Final de semana Que o que é bom Nunca deixa de Ser ruim Tá aí Rio São Francisco Vamos para ali Olha lá Pão de açúcar Pão de açúcar É o palco Boa tarde Boa tarde Para todos vocês A balsa Fazendo um rio, né? Para pegar o destino Sobre Pão de açúcar Dá lá o Cristo Olha o fundo, ó Pão de açúcar Falou Vem É Bom Vem 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 Obrigado.